Qual a importância do dinheiro em nossas vidas e qual a importância do dinheiro para o radiestesista? Meu nome é Sérgio Nogueira, sou presidente da Associação Brasileira de Radiestesia e nesse vídeo eu vou discutir um pouco como o dinheiro é visto e interpretado dentro do mundo da radiestesia especificamente. Porque eu vejo que nós temos aí um problema meio sério com como nós vemos o dinheiro na radiestesia. Isso é uma coisa bastante comum e eu acho bem interessante realmente nós abordarmos esse assunto, falarmos um pouco a respeito. Precisamos falar sobre isso. Basicamente, a radiestesia enquanto profissão é bastante recente aqui no Brasil. Eu poderia dizer que principalmente a partir da década de 90 que mais radiestesistas começaram a ingressar no mercado profissional da radiestesia. Antes disso, nós não tínhamos muito o radiestesista como profissional de radiestesia. Tanto é que a maioria dos radiestesistas que eu conheci quando eu era muito jovem, eles não trabalhavam com radiestesia, eles eram radiestesistas. Eles pesquisavam radiestesia, mas eles viviam de outras coisas. E só a partir da década de 90 mesmo é que nós começamos a assistir o aumento de radiestesistas que efetivamente trabalham com radiestesia. Porém, o que eu vejo é que muita gente ainda tem uma visão muito distorcida do dinheiro da radiestesia. Ainda hoje é muito comum encontrarmos pessoas, por exemplo, eu tenho até vídeo falando disso, que acham que radiestesia não deveria nem ser cobrado. Porque é um tipo de dom, alguma coisa, e as pessoas não deveriam cobrar para atender profissionalmente outras pessoas. Ou seja, você gasta um dinheiro da bexiga lá, informação, livro, instrumento e tudo mais. Você vai dedicar o seu tempo, seu conhecimento e tudo mais para auxiliar outras pessoas, mas você não deveria receber por isso. E olha, tem muita gente ainda que defende isso. Com o passar do tempo, menos, mas ainda tem muita gente. Por quê? Porque em radiestesia nós temos uma dificuldade muito grande com a palavra dinheiro. Pelo significado que a maioria das pessoas dão para o dinheiro. Que ainda associa, não raro, o dinheiro a coisas ruins. E um outro aspecto disso, dessa dificuldade que o radiestesista tem com o dinheiro, ele também tem, não raro, muita gente tem uma dificuldade imensa em investir no seu próprio conhecimento de radiestesia. Olha, é muito comum as pessoas, por exemplo, quererem piratear conteúdo de radiestesia. Ah, Sérgio, mas isso acontece em qualquer área. É verdade, acontece em qualquer área. Mas em radiestesia acontece de uma proporção imensa e não deveria acontecer. Porque a maioria dos radiestesistas sabe muito bem o que é lei de causa e efeito e tudo mais. Mas nós temos muito o buscar material gratuito, o radiestesista que ele fica só atrás de coisinha gratuita, que ele não tem que pagar, que ele não tem que gastar. O pessoal tem dó de gastar. Ah, Sérgio, você fala em ficar de curso? Não, eu falo que o pessoal tem dó de gastar em qualquer coisa. Curso, instrumento, livro, conhecimento, um site para divulgar o próprio trabalho. O radiestesista tem dificuldade com a palavra investimento. E por isso que muitos radiestesistas passam sérias dificuldades. Um aspecto disso é aquilo que eu chamo das economias bestas. Economia besta é aquela que não faz grande diferença e que seria inclusive desnecessária. Exemplo, os radiestesistas que não querem, por exemplo, comprar gráficos. Porque eles acham um absurdo uma pessoa vender gráficos. Então, eles querem porque eles querem baixar aquilo da internet. Não raro pegam formas erradas, equivocadas, tentam fazer aquilo. Muitas vezes não tem o devido resultado que poderia alcançar. E por algum motivo, que é muito estranho, mas é muito estranho mesmo. Muitos desses radiestesistas adoram ficar alardeando que tem resultados fantásticos. Que a vida deles evoluiu muito depois que começou a fazer radiestesia. Mas, curiosamente, muitos deles não estão dispostos a gastar 20, 30 reais em um gráfico. Então, às vezes eu até me pergunto, que tanto desenvolvimento de vida é esse que a pessoa ou não tem o dinheiro para um gráfico ou não consegue ver o valor de um determinado gráfico. Eu estou colocando gráfico, inclusive, como exemplo. Agora diminuiu um pouco, mas antigamente tinha um pessoal que defendia, inclusive, que era contra a venda de pêndulo. Era muito engraçado. Tinha um pessoal que falava que os vendedores de pêndulos estão explorando aqueles que querem entrar na radiestesia. Porque qualquer coisa pode ser um pêndulo. Você podia amarrar uma chave e tudo mais. Então, para vocês verem o nível da coisa. E isso é tão doido que o pessoal fica procurando coisa grátis. Conteúdo grátis. E é o grátis em cima do grátis em cima do grátis. Eu tenho e me orgulho muito, inclusive, não é uma crítica. Eu tenho há muitos anos um minicurso gratuito. Até se você quiser se inscrever para começar na radiestesia, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. É um minicurso muito interessante. Já ajudou muita gente a descobrir a radiestesia. E acontece uma coisa muito doida no caso desse minicurso. Eu já tenho ele há muitos anos. Então, eu venho observando isso, sei lá, há mais de 10 anos. Que você se inscreve lá e você sabe que o conteúdo é gratuito. A pessoa tem que entrar lá pela vontade dela. Ela vai lá e coloca o e-mail e pede para receber aquele conteúdo. E ela vai recebendo. Conteúdo gratuito. Conteúdo gratuito. Mas é claro que chega uma hora que a gente oferece para a pessoa também a possibilidade de um curso mais completo. A possibilidade de um curso de formação. E vocês não vão acreditar. Mas nesse ponto, não só tem muita gente que sai da lista, mas tem muita gente que me denuncia por spam. Prática de spam. A pessoa alega que ela nunca pediu para receber os meus e-mails. Então, vocês veem como essa dificuldade com a questão do dinheiro. Que quando a gente fala alguma coisa em dinheiro na radiestesia, não raro isso é extremamente mal interpretado. Quando eu faço live, eu vou explicar, por exemplo, sobre alguma formação e eu vou dar dicas e tudo. Mas todo mundo sabe que no meu canal eu ensino muita coisa, eu explico muita coisa. Tem gente até da minha área que briga comigo. E é muito interessante que você está lá falando, explicando e dando dica, está tudo ok. E a hora que eu falo assim, pessoal, então, eu vou falar agora da nossa próxima formação. Ela vai começar tal período. O valor é tal. Você vai vendo o número, assim, só vai diminuir. O número de pessoas que saem da live naquele momento é imenso. E já teve gente, com o passar dos anos, que até nessa hora postou coisa contra. Que, ah, você não devia estar vendendo. Você convidou gente para vir aqui e tal. Então, tudo isso é reflexo dessa dificuldade imensa que o radiestesista tem com o dinheiro. E essa dificuldade com o dinheiro, essa dificuldade em dar valor à radiestesia, em dar valor ao investimento em radiestesia. Relembrando, não estou falando de investimento somente em cursos. É em tudo. No material. Eu não vendo material, por exemplo, de radiestesia. Mas eu sempre defendi que o radiestesista deve ter o melhor material possível. Os melhores instrumentos, os melhores gráficos. Tudo mais deve ser de qualidade para o trabalho. E essa dificuldade em dar o valor ao investimento, é o que faz também que muitos radiestesistas não consigam ter o seu trabalho valorizado. E não consigam ter os ganhos que a radiestesia profissional pode proporcionar. Ok? Porque eu tenho muitos alunos aí que tem altos ganhos praticando radiestesia. Então, pessoal, esse vídeo é uma reflexão mesmo sobre essa questão financeira. Se você tem alguma dificuldade, pode vir para a minha escola, que aqui nós não temos essa dificuldade. Nós lhe ensinamos também como que você pode superar a sua insegurança, seus medos. Parte da dificuldade do radiestesista, também com a questão financeira, muitas vezes ele não consegue nem mesmo precificar seus produtos, seus atendimentos, seus serviços. Porque a questão de dinheiro, às vezes, é uma coisa tão tabu para os radiestesistas, que eles não conseguem sequer precificar o seu serviço. Então, se você quiser, vem falar com a gente, vem para a Escola Internacional, que aqui nós resolvemos tudo isso. Aqui nós não temos problema. E o nosso conhecimento, ele é libertador nessa área. Tá certo? Gostou desse vídeo? Por favor, nos ajude compartilhando, dando um joinha, indicando o nosso canal para outras pessoas. Você ajudará outras pessoas a acessarem um conteúdo altamente técnico. Então, é isso pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.